Música Como são cobradas e distribuídas as taxas arrecadadas pelo ECAD aqui no estado do Rio? Os parlamentares de uma CPI que foi instalada nesta quinta-feira na Alergem querem apurar denúncias e garantir mais transparência no repasse de verbas relativas a direitos autorais. De acordo com o deputado Jorge Felipe Neto, presidente da comissão, organizadores de eventos, artistas e empresários do estado têm reclamado de cobranças indevidas feitas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. O parlamentar disse que uma série de denúncias foram apresentadas na Alerge e mais de 400 processos contra o ECAD abertos no Tribunal de Justiça do estado. O que se tornou o ECAD e essas associações conjuntas, que esse ecossistema opera junto, é uma grande caixa preta que lesa o setor artístico e que lesa também aqueles usuários dos direitos autorais desses artistas, que são os setores de bares e restaurantes, são os setores de eventos religiosos, de eventos lá do censo, setor de academias, setor de rádio streaming, setor de rádio formal, enfim, como a gente está acostumado, rádio antigo, né, e tantos outros. Então, a CPI vai ter o papel fundamental de fazer o deslinde dessa grande causa para o Rio de Janeiro, que é o maior produtor cultural do Brasil. Para o deputado Carlos Macedo, vice-presidente da CPI, é preciso dar mais transparência ao cálculo de repasses do ECAD. O parlamentar quer ouvir órgãos como o PROCON. O objetivo é que o grupo possa desenvolver um sistema que garanta o pagamento dos direitos autorais, mas que melhore a relação entre o ECAD, artistas e consumidores. Entendemos também que esses direitos, eles são pagos por consumidores da música, da arte, então a gente tem que entender, nós temos observado nos sítios eletrônicos, reclamações com relação ao ECAD, confusão de academias de atividade física, etc. Eu tenho certeza que nós vamos sair com um produto bom daqui para melhorar esse ambiente, seja para o artista, o autor, o intérprete e para o consumidor desse produto. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje, deputado Fábio Silva, será o subrelator da CPI. Segundo ele, é fundamental que a comissão entenda os critérios adotados pelo ECAD, como, por exemplo, com quem fica o crédito de direito autoral de quem já faleceu. Falta muita transparência por parte do ECAD no tocante ao repasse, tanto para o intérprete quanto para o compositor, para o autor. Então nós criamos essa subrelatoria e a comissão me elegeu subrelator. A gente vai estar investigando a fundo como que é feito realmente, com transparência, o repasse tanto para o artista quanto para o autor daquela canção. A gente tem que saber isso e também os créditos também. No caso de falecimento, por exemplo, do artista, esse crédito fica à disposição durante cinco anos para os herdeiros. Após esses cinco anos, para onde vão esses créditos? O deputado Fred Pacheco foi eleito para ser o relator da comissão. Na próxima quarta-feira, a CPI vai começar a ouvir os representantes das sete associações de gestão coletiva que administram o ECAD. Prioritariamente entender com o ECAD e as associações que administram o ECAD como é feita essa distribuição e também com a presença dos órgãos de controle, sejam eles a Secretaria de Fazenda, o PROCON e também o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. É um tema riquíssimo, complexo, que vem de 30, 35 anos de caixa preta que a gente quer demonstrar para a sociedade fluminense com cristalina transparência, como é feita a distribuição, o repasse e a arrecadação dos direitos autorais nesse Estado.